Viver Vivo Digital é a tecnologia ao serviço dos colombianos. A partir de hoje, o governo nacional e cada uma das suas entidades trabalharão para que a tecnologia faça constante na vida de cada um dos colombianos, para que sua vida seja cada vez mais fácil. Nosso propósito é cerrar a brecha digital, quadruplicando o número de conexões a internet de banda ancha nos próximos quatro anos. Incrementaremos a demanda e oferta de serviços de telecomunicaciones, aumentando o tamanho do mercado. Ampliaremos e optimizaremos a conexão internacional de Colombia. expandiremos a cobertura da rede nacional de fibra óptica. Trabajaremos para que o Estado reduzca seus custos tributários e se eliminen barreras normativas. Vivo Digital criará tecnocentros para acesso compartido e capacitación. Soportará um programa de massificação de computadores para lugares de estratos 2 e 3 que, atualmente, não estão conectados. Com a massificação de computadores, se pretende proveer os terminales requeridos por todos os colombianos. O acesso e a apropiación brindan aos usuários a possibilidade de involucrarse rápida e econômicamente na vida digital. Por meio do internet, o Proyecto Mi Idioma busca fortalecer a nossa identidade cultural. Aprende muitas coisas, se divierte. Aprender essa tecnologia de uma maneira constructiva. Vivo Digital incentivará por meio das entidades do sector público a que a gente sienta a utilidade da tecnologia, a que sua vida seja mais fácil graças a ela, e a que todos fazemos parte de Colombia. Vivo Digital. Vivo Digital. Tecnologia para cada colombiano.